A mina gosta funk 100% e lá se entrega É a única da igreja que eu gosto de frega Gosta de frega, frega, frega Gosta de frega, 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 frega Gosta de frega, 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 frega É a única da igreja que eu gosto de frega, frega É a única da igreja que eu gosto de frega, frega, frega Vai! Vai!